Pra fazer esses lindos chaveirinhos bonequinha de fuchico, você vai usar o pano desejado. Eu estou usando aí um pano de algodão, pode ser tricoline. E eu vou usar como molde o rolo da fita crepe ou do durex. Você vai marcar pelo lado do avesso e você vai cortar seis círculos de tamanhos iguais. Eu vou fazer seis pétalas de fuchico. Basta você fazer o alinhavo na beiradinha do círculo. Depois que você terminar o alinhavo, você vai fazer o enchimento e vai dar uns pontos de acabamento. Eu terminei de fazer as seis pétalas da nossa flor de fuchico bonequinha. Agora, nós vamos fazer a carinha da boneca. Você vai usar um tecido na cor da pele e você vai cobrir um botão. Esse botão é de 32, mas você também pode usar a mesma medida da tampinha da garrafa de refrigerante. Você vai enrolar e depois você vai cortar. Eu vou cortar 20 cm de cordão encerado pra gente colocar no chaveirinho. A parte de cima, você dobre ela sem cortar. E agora, você vai dar um nó mais ou menos 3 a 4 cm. Desmontar agora o chaveirinho. Pegue uma pétala de fuchico e vai colando as outras em volta, passando cola quente. Esta parte que está aqui aberta, nós vamos colar a carinha da bonequinha. Mas, antes de colar a carinha, nós vamos pegar o cordão encerado. E nós vamos colar o chaveirinho. Então, olha, a parte de cima, você prende, passa por dentro, dá uma volta e puxa pra ficar bem firme. Agora, você vai colocar cola quente e vai colar o cordão encerado por dentro do chaveirinho, antes de colar a carinha. Você observou que o cordão encerado ficou com duas pontas. O que nós vamos fazer agora? Colocar pedrarias. Você pode colocar as pedrinhas da cor que você quiser, pérolas, miçangas, o acessório que você quiser aí pra decorar o chaveirinho. Eu tô colocando duas pedrinhas de uma cor e uma diferente. E para terminar o chaveirinho, nós vamos fazer a carinha desenhando os olhinhos e a boquinha. Você pode usar com uma canetinha, se você tiver em sua casa, ou pode usar também a tinta preta. Que graça que ficou esses chaveirinhos, olha. Dá pra você fazer pra vender e vende bem, porque as pessoas gostam de coisinhas fofas como essas, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá um like aqui, eu vou ficar feliz. E também se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o meu vídeo e até o próximo trabalho. Tchau!